Bom dia pra vocês, são 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. A Polícia Civil apreendeu mais de uma tonelada de drogas entre maconha tipo skunk, cocaína e pasta base de cocaína. Foi em uma casa no Nova Cidade, a zona norte da capital e no lago do Janauari, em Iranduba. Três pessoas foram presas. Os detalhes dessa operação você acompanha logo mais no programa agora. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, falou nesta quinta-feira sobre o uso de novas tecnologias para evitar a entrada de armas e celulares nas unidades prisionais. Estamos esperando vários scams, são os scanners de corpo, para evitar essas entradas de droga, de arma, de dinheiro, enfim, do que seja no presídio. Nós temos que barrar isso. Os bloqueadores de celular, nós temos que investir na tecnologia para a segurança pública. O secretário de Segurança Pública disse ainda que é a favor da soltura dos 509 presos que hoje cumprem pena no regime semiaberto para que eles sejam monitorados por tornozeleiras eletrônicas e só retornem ao presídio após ser construído um novo prédio bem longe do regime fechado. Para Sérgio Fontes, se isso já tivesse ocorrido, não teríamos tido o massacre do início do ano. Para que esse agente ficar ali do lado dos criminosos do regime fechado? Para que esse pessoal ficar dando trabalho para o Estado, sendo alimentado pelo Estado e sendo a principal ferramenta das rebeliões? Se não houvesse semiaberto, essa rebelião não teria sido nem a metade do que foi. Quanto aos rumores de que Sérgio Fontes teria sido cotado para assumir a Secretaria Nacional de Fronteiras, ele não confirma e diz que permanece à frente da SSP. Mas enquanto o Estado precisar de mim, enquanto o governador achar que eu sou útil ao Estado, isso não é uma preocupação que eu tenha grande em permanecer no cargo. Eu não tenho essa fixação por permanecer no cargo. Eu apenas quero ser útil. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que as visitas nas unidades prisionais da BR174 e por Aquecuara vão ser liberadas neste fim de semana. Apenas familiares cadastrados poderão entrar nos presídios. As visitas funcionarão em sistema de rodízio por áreas, pavilhões e galerias, sendo que uma parte no dia 28 e outra parte no dia 29. A Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça vai analisar a decisão da Justiça do Amazonas, que extinguiu a pena de mais de 11 anos do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, por exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a ouvidora nacional Irina Bach, a Secretaria acompanha o caso desde o início e pode tomar providências caso verifique que Adail recebeu o indulto de forma indevida. A decisão que concedeu o perdão da pena ao ex-prefeito, com base em decreto presidencial de dezembro, foi assinada na última terça-feira pelo juiz Luiz Carlos Valois, da Vara de Execuções Penais, em Manaus, e teve parecer favorável do Ministério Público do Estado do Amazonas. O magistrado e o órgão avaliaram que o ex-prefeito preenchia todos os requisitos previstos no decreto. Adail foi preso em fevereiro de 2014 e, desde novembro de 2016, cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Nessa quinta-feira, os advogados de Adail disseram que a Justiça errou em condenar o político por crimes de exploração sexual e ressaltou que a falta de provas foi o principal motivo para a progressão de regime de Adail do semiaberto para a prisão domiciliar. Não é porque o presidente da República baixou um decreto de indulto e o Adail se enquadrou nas prescrições desse decreto e a sua pena foi extinta, que ele vai abdicar do seu direito de perseguir que a Justiça diga que ele é inocente daquilo que ele foi acusado. O prefeito em exercício, Marcos Rota, anunciou o novo valor da passagem de ônibus que deve valer a partir desse sábado. Quem usa ônibus todos os dias vai gastar mais. R$ 100,00 todo dia. Quanto eu não vou tirar do mês? O reajuste não veio em uma boa hora e tem causado muita reclamação. Porque só falam em aumentar e aumentar e os ônibus nada, né? Fora que a gente tem muito gasto no dia a dia, né? Aí com mais um aumento da passagem fica difícil. Essa crise que a gente está, né? Está metendo a mão no bolso. O novo valor da passagem de ônibus na capital começa a valer neste sábado. O prefeito em exercício anunciou que o preço vai ser R$ 3,30. A prefeitura vai arcar sozinha com o subsídio com a tarifa R$ 3,30, lembrando do congelamento, por determinação do prefeito, do congelamento da tarifa estudantil que permanece congelada em R$ 1,50, beneficiando mais de 400 mil estudantes na cidade de Manaus. O valor da passagem não sofria reajuste desde 2015 e agora teve um aumento de 10%. E uma das exigências da prefeitura para que o preço fosse reajustado é que as empresas melhorem a frota de ônibus aqui na cidade. A prefeitura vai pagar R$ 5 milhões por mês em subsídios para as empresas de ônibus. Além disso, um aplicativo foi lançado para tentar diminuir o tempo de espera dos passageiros. O surto de febre amarela no sudeste do país fez muita gente correr aos postos de saúde, mas apesar da gravidade da doença, não é preciso urgência para tomar a vacina. Os postos de saúde estão mais cheios. A preocupação com a doença fez muita gente correr em busca da vacina. No mês de janeiro, após a divulgação na mídia da febre amarela, aumentou-se a procura da vacina nos nossos postos de vacina. Segundo a Secretaria de Saúde, não há motivo para pânico, mas é sim preciso se cuidar. Rosilene e o filho dela, que é especial, vieram tomar a vacina pela primeira vez. É que eles vão viajar para São Paulo, onde o garoto vai passar por um tratamento médico. Até porque ele vai internar, né? E lá para ele internar não pode estar nem gripado, né? Então para isso eu tenho que prevenir ele, né? E eu que trato dele, né? Não posso adoecer também, né? A vacina tem validade de 10 anos. Em geral, tem outras contra-indicações. Principalmente a criança menor de 9 meses de idade. Temos as pessoas portadoras de doenças que diminuem a resistência. E temos também a população maior de 60 anos. Então na rotina, esses grupos, eles não estão recomendados à vacinação. E a partir dos 60, é preciso uma avaliação médica para poder se imunizar. Seu Yamada, que não sabia disso, veio ao posto. Eu tenho que passar por uma avaliação médica para ver se eu tenho condições de poder tomar essa vacina ou não. Porque pelo visto, são vírus vivos. Então eu posso acabar pegando a febre amarela. O Ministério da Saúde classificou o Amazonas como uma área de risco. Mas segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a situação está sob controle. Aqui na capital, a Censa tem 16 mil doses da vacina no estoque. E todas as UBSs estão abastecidas, segundo a Secretaria. Para quem não se imunizou, esse é o momento de tomar a vacina. Mas para quem já tomou a segunda dose, é preciso esperar 10 anos. Por isso, não adianta correr para os postos de saúde. O comércio já se prepara para as vendas de acessórios e fantasias para o Carnaval deste ano. O movimento ainda é fraco, mas a expectativa de venda é de um aumento de 10% em relação ao ano passado. Penas, tecidos, lantejoulas, máscaras, roupas. Tem de tudo, mas o movimento ainda é tímido. Mesmo assim, os lojistas se preparam para atrair os clientes. O Carnaval é um momento muito tradicional na vida do brasileiro. Então, nós estamos preparados para receber esse público. Tanto o público que vai brincar nos blocos, nos bailes, já tem a fantasia pronta. Como as escolas de samba. É fácil perceber a cor do momento. Esse tom nada chamativo. É a aposta. A cor neon está em quase tudo. Mas nem sempre quem compra vai usar no Carnaval. Acredite, tem gente aqui que veio em busca de material para a temporada junina. Só que eu vou dançar nesse ano no Carnaval da Compensa, na Vila da Barra. Mas a gente só procura mais para a roupa da quadrilha. Que começa em junho, pois o Carnaval vai ficar mais barato. A gente vai comprando as peças para mandar fazer. Então, eu tenho uma Amazônia. Então, correndo ver o que tem de novidade para a gente poder ir elaborar na quadrilha. Nas lojas especializadas em fantasias, são muitas opções. E como sempre na hora de comprar, a tradição fala mais alto. Presidiário é um... a gente vende muito. Sempre vendeu. Então, acredito que vai continuar. A pedrita, nós temos a cigana, temos os super-heróis, a pirata, que também vende bastante. Os preços dos trajes vão de R$ 130 a R$ 300. As máscaras são mais baratas. Tem até de R$ 10. Perucas, a partir de R$ 22. Mas olha, com uma boa pesquisa, é possível encontrar acessórios de até R$ 2,50. As pessoas já começaram a comprar sua fantasia. Aquelas pessoas que não querem gastar muito, eles compram um acessório e rapidinho eles fazem fantasias deles mesmo. Muitas dizem, ah, não vou brincar, mas aí não aguentam e terminam se fantasiando e curtindo. Deixa para a última hora. A Mari já escolheu a dela e comprou uma fantasia que dá para usar várias vezes. Convidada para um chá de panela, né, que tem que ser a caráter, vai ter um baile de carnaval. E aproveitando a ocasião, eu já vou preparar o ingresso e já vou para o Manaus Fantasy. Pronta para o Manaus Fantasy. A expectativa de crescimento das vendas para este carnaval é de 10% em relação ao ano passado. 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Até segunda-feira.